Essa aqui é a Avenida Botafogo. Ela fica aqui em torno ao Jardim Botânico de Goiânia. E nesse horário ela costuma ser bem calma mesmo, não tem tanto trânsito assim, carro circulando e nem pessoas também caminhando, fazendo caminhada ao redor do Botânico. Geralmente o pessoal costuma escolher o horário das 17 para poder estar fazendo caminhada que é ao redor do Botânico. E geralmente nesse horário também a circulação de carro aqui é um pouco maior porque o pessoal está voltando do trabalho. Esse aqui é um IP que faz parte do Jardim Botânico de Goiânia, muito bonito. O Jardim Botânico tem várias espécies de IPs diferentes. Vale muito a pena estar vindo conhecer aqui o Jardim Botânico, que é um dos jardins também mais bonitos de Goiânia. Essa aqui é a Avenida Terceira Radial. Ela fica aqui no entorno também do Jardim Botânico. E essa avenida aqui já é bastante... tem bastante movimento. A circulação de carro aqui é muito grande, praticamente o dia todo. Principalmente no finalzinho da tarde que o pessoal está voltando do trabalho. Aqui passa muito carro, muita moto. E como vocês podem ver, é muito verde para todo lado, de um lado ou de outro, da avenida. Que faz parte do Jardim Botânico. A reserva natural aqui ao redor é muito intensa. A reserva é essa que faz o Jardim Botânico um dos pontos mais visitados para tirar foto e gravar vídeos, fazer looks e até mesmo eventos também, eventos importantes. Seguindo aqui direto, vai bater lá no Terminal Isidório. Esse daqui é o Terminal Isidório provisório. Enquanto eles estão construindo o novo Terminal Isidório, que teve investimento de mais de 15 milhões de reais, esse daqui vai sendo utilizado pela população. O novo Terminal Isidório já está em fase final. E estima-se que cerca de 80 mil pessoas por dia devem circular no novo Terminal Isidório após a conclusão do mesmo. Mais ou menos 80 mil pessoas por dia. Essa avenida aqui se chama Antônio Martins Borges. Essa avenida aqui fica próximo ao Terminal Isidório provisório. Ao redor dela tem bastante residencial e algumas escolas também. Aqui é um lugar bem tranquilo, bem calmo, seguro também. E ela fica aqui próximo à avenida Quarta Radial. Essa rua aqui se chama 1041. Essa rua aqui tem um colégio, né? Como vocês estão vendo aí. Ela é bem calmazinha, não tem tanta circulação de carro nesse horário. Mas essas ruas e esses lugares que eu mostrei aqui no vídeo, faz parte do setor Pedro Lodovico. Agora estamos aqui na Rua Fortaleza. Essa daqui é a Rua Fortaleza. Esse horário está bem, bastante calmo, né? Tem algumas empresinhas aqui nessa rua, né? Mas ela é uma rua bastante tranquila mesmo. E esse foi mais um vídeo conhecendo um pouco de Goiânia. Espero que vocês tenham gostado. A quem gostou, compartilha, comenta, curte aí. Dá essa força para o canal da minha mãe. E valeu! E valeu! E valeu!